Pela primeira vez na história do Legislativo de Três Lagoas, foi criada a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas criou a Comissão de Ética diante dos debates acalorados, mas que às vezes tem ultrapassado o bom senso e a falta de respeito entre os próprios parlamentares. A comissão foi criada por meio de um decreto no final do ano passado e na sessão desta segunda-feira foram definidos os membros da comissão. Na história da Câmara Municipal de Vereadores de Três Lagoas, nunca tivemos esse Conselho de Ética e é a primeira vez que nós conseguimos implantar esse Conselho com cinco membros. Tenho certeza que isso vai dar respeitabilidade, vai dar credibilidade a todos os parlamentares para que a gente possa realmente fazer um trabalho sério, digno, com respeito e que consigamos ter regras para que a gente possa então poder ser exemplo para a sociedade. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, explicou quais são os próximos passos para a instalação da comissão. O próximo passo é resgatar todos os processos éticos em abertos, que não foram definidos durante esse mandato e do primeiro ano e segundo ano, para que a gente possa realmente fazer toda a avaliação através desse grupo de ética, desse Conselho, para que a gente possa então conseguir punir algum vereador que fez alguma irregularidade ou então fazer o arquivamento de todos os processos. Mas é válido mesmo esse Conselho tendo sido definido a partir de agora, analisar processos passados? Só os processos em abertos que não foram arquivados devido ao tempo, porque os processos de acordo com o tempo são sendo automaticamente arquivados. Alguns processos ainda estão em abertos porque são um tempo de menos de dois anos e podem ser recolocados para avaliação do Conselho de Ética. Mas não existia esse Conselho? O Conselho tem poder para analisar mesmo antes da sua criação? Sem dúvida, eles estavam em aberto, sendo avaliados por comissões, estão dentro das comissões. Para que eu não faça com que as comissões finalizem essas tratativas e esses entendimentos, eu recolho das comissões e passo para a Comissão de Ética, para o Conselho Ético, para que a gente consiga finalizar todos esses procedimentos.